E aí pessoal, amigos do canal, carrinho, miniaturas, Hot Wheels Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels Olha o que nós achamos aqui nessa Re-Happy Eu nem acredito que eu vou mostrar pra vocês o que achamos aqui E o que eu deixei pra restante pessoal, hein galera Um de cada, peguei o restante, deixei lá pros outros caçadores Tá chegando outra caixa aí Que alguém abriu, mas a gente vai dar uma olhadinha, né De repente tem umas coisas do lote L Sim, claro, claro, obrigado Muito feliz da coleção Sim, obrigado, viu Muito obrigado, viu mano Obrigado Aê, boa namoneada galera, o que que temos aqui Olha que lindo O que é que temos aqui O lote L, as high jeans, ó Olha a do cartela curta, quase a gente não tá vendo cartela curta De, olha o rondinho aqui, o da Celi Custom O que mais tem de bom aqui, ó Dodge Charge é curta Carteira curta, o que mais aqui, gente, vamos ver O que que temos aqui, ó Temos aqui, ó Conda Celi aqui Raijin, né Raijin Express Patron Aqui é o Aston Martin Mas tem alguma coisa diferente aqui pra gente pegar, pessoal Mas olha, uma caixa novinha, ó Do lote L, ó Desses curtos, né Ele é bem legal, olha aqui atrás aqui, ó A Dodge Viper aqui, ó A Dodge Viper, acho que talvez vai levar algumas ainda Nós temos o Liberty Walk Silhuete Vamos até tirar alguns aqui Pra gente abrir com mais calma aqui, ó Raijin Express Manda Custom Abre aqui, ó Fastback Olha qual que é de volta aqui Qual que é de volta aqui Vai, a gente dá umas fuçadas já O pessoal já Já deu uma fuçada aqui Se não vai ser uma coisa diferente aí Pra gente Mostrar pra vocês, hein O GTO Já abriu aqui Vamos ver se já abriu aqui Os polvente já, né Uma caixinha nova assim Aperta Vamos ver se aqui embaixo tem uma coisa diferente O Lamborghini Miura aqui Na Miura, né Podia ser essa A superterrante Tem aqui, ó O X34 Land Speeder Que a gente pode até levar Talvez a Barbiezinha aqui também Deixa pro outro, ó Tá dando aqui, ó Deixando pro outro coordenador aqui, ó O Speeder Vamos ver se tem umas coisas aqui Ó O Amadilo Cian Vamos ver Cian Vamos ver se tem mais alguma coisa diferente aqui Não tem bastante, ó Tem lá o Tem duas Tá vindo um monte, né Quase duas Das picapes aí Ford Que o pessoal gostava bastante As picapeiras Deixa eu ver aqui Tem Happy Truth Happy Transport Porchezinha, ó Porchezinha é carteira curta Bem bonita, né A gente tem uma carteira longa já Mas de qualquer maneira A pessoa vai liberar aqui Pro pessoal Aqui Doid Charger Chevelli Nissan Elva Bom, tem bastante coisa boa Mas basicamente Essa aqui que podia ser a Superterrante Não é É uma caixa de Terrantes Apenas Pronto que vamos, né Deixar aqui o pessoal Os próximos coordenadores também pegar Todo mundo tem chance de pegar Então quem ficou me criticando aí Tá aí, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Galera Tá aqui, ó Tá Não vou mais pegar Vou deixar o pessoal pegar Peguei, paguei É meu Certo? O cara podia ter vindo Correndo Tinha que brigar com minha esposa Pra vir Mas é a vida, né Então Aqui não tem Não tem choro não, galera Eu fiz o melhor A gente tenta assim Mostrar a nossa coleção aí Tá bom? Muito obrigado aí Que vocês estão seguindo Vou daqui a pouco mostrar O que eu comprei aqui Nos matchbox Aqui pra vocês Tá bom? Mostrar o que eu comprei aqui No matchbox Aqui vai ser meio ruim Pra eu guardar sozinho Eu vou ajudar a guardar Porque é de sacanagem Já me deram aqui a taxa pra abrir Então é nada mais justo Que eu ajudar a guardar aqui Pelo menos Vamos ajudar a Zé A guardar aqui Não sei se eu consigo aqui Ajudar eles Mas são da hora Isso aqui Aquilarizinha Vamos ver se é uma coisa diferente Eu nem acreditei Quando ela falou Chegou uns matchbox Aí eu fiquei muito feliz Deixa eu tirar a guardar Porque eu não estou conseguindo Aqui não, cara Talvez eu precise de uma ajuda E agora? Como é que eu vou fazer? Se tiver de ajuda Ou não? Bom, vamos dar um jeito Aqui de guardar A gente está conseguindo guardar aqui Agradeço a ela lá Mas eu não vou levar Esses ativos Porque eu já tenho Muitos deles E ontem foi um dia intenso Eu não consegui fazer Numa caçada Ontem eu ia fazer Perto do Sintenorte Uma feira Mas mesmo assim Eu não fiz Nenhum evento Ontem Mas hoje nós vamos Hoje nós vamos fazer Mais caçadinhas Aí Hot Wheels Vou mostrar vocês aí Hot Wheels Caçadinhas Hot Wheels É isso aí Muito legal né gente Aqui eu já guardei Aqui pra eles Aqui A caixinha Vou mostrar só O que eu peguei hoje Aqui tá Aqui no nosso Hot Wheels Aqui ó Vamos dar uma checada Aqui que nós vamos levar Mas basicamente eu levei todas aqui Tessa modo S Fordzinha Ford Police Intercept Cadillac Olha só o que eles tem aqui galera Olha só isso Vou mostrar pra vocês aqui O que nós vamos levar Olha só Subaru Foster A Nissan One Stripe Os 4 Isso aqui né A gente nem chega Tão matchbox Que a gente nem comenta né Mas basicamente Tem todas as mais legais Aqui ó Mazda CX-5 Cadillac Mini Cooper Piss Pimalf Mazda MX Miata Né Dodgezinha Deixa eu ver aqui ó 3, 6 Até aqui 5 Assim que não vai dar 15, 16, 17, 18 18 3, 6 15 3, 2, 5 15 Resolto A gente vai mostrar com mais calma aí Nosso canal Tá bom Aqui é Hilux Olha aqui ó Dodge Charger Ford Tesla Model S Nissan 350 Subaru Forester E isso aqui ó MBX Field Cars É melhor demais né galera Muito obrigado vocês que estão seguindo o canal aqui Beleza Pode fechar o pedido esse aqui pra mim É isso aí Muito lindo viu Carrinhos lindos matchbox viu Muito obrigado viu Tem 18 Pode contar aí Você já fecha o pedido Vou até mostrar pro pessoal aqui ó Tem outros aqui ó Deixei meus alguns hein Tem um pouco que eu repeti Se eu não peguei ó Tá aqui ó Olha lá É só pra dizer pro pessoal Aqui ó Tem lá os MBX que eu já tenho A chevezinha Enfim Tem muito carrinho Que eu deixei aqui Nas gôndolas aqui No shopping paulista Vocês podem vir aqui Pra comprar Se vocês quiserem aí ó Deixei aqui a Chevy Master Cup Também Aqui também já tem Show de bola hein galera Muito legal lá Aqui os matchbox gente Nem acredito Os matchbox Que legal Muito obrigado